Uhul! Vou brincar na piscina! Yeah! Azul Babão! Ah, esse imbecil tá na piscina, vou ter que dar uma gastada nele e trocar o meu peito tóxico nele pra ele se ferrar. Cientista? O que você acha da gente brincar na piscina? Eu adoro brincadeira! Olha só o que eu sei fazer, eu sei dar um mega salto na piscina! A Videnta saltou até o outro lado. Uhul! Quer ver? Olha o meu salto, olha o meu salto! Um, dois, três e vai, 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 vai o salto! Que isso? Um peido? Cuidado, cuidado! Agora você está amaldiçoado pela fumaça do mal! Olha o que ele fez, galera! Que mal! Ele intoxicou o nosso Azul Babão fofinho! Agora você está ferrado, seu infeliz! E agora você vai fazer tudo o que eu quiser e vai assustar todo mundo na cidade e explodir todos os carros que você deu pela frente! Rá, rá, é isso que eu vou fazer! Obrigado por tirar a maldade de dentro de mim e colocá-la pra fora! Rá! De nada! Yes! Eu não gostei nada disso! Na verdade, essa história é real. O cientista acabou infectando o Blue pra assustar as crianças. Só que aquilo vai assustar todo mundo! Vamos ver o que vai acontecer! Ah! É divertido! Eu estou me divertindo de montar no parquinho! Escorrega! Escorrega, Blue! Ah, yeah! O Blue está lá atrás! Que legal! Yes! Uh-huh! Olá, garoto! Você quer abraços quentinhos? Eu sou o Blue! Eu gosto de brincar no parquinho e eu adoro crianças! Ai, bicho feio! Pera de não! Vai tomar em outro! Vai, seu lugar! Hã? Você vai fazer bullying contra mim? Eu vou correr atrás de você e acabar com sua vida! Tia, eu quero dar uma tia! Ah, quer saber? Eu quero que me salte! Eu quero que me salte! Toma! Uhul! O Blue aqui é tecnológico! Toma! Ah, pronto! Agora eu vou te devorar, criança! E te colocar dentro da minha boca! Mas antes... Ah! Cuspi em você e agora eu vou devorar! Ñamamamamamamam! Hã? Quantos deles tem aqui? Tem cinco! Ih, cinco! Agora estão dentro da sua boca! Ah, não! Fica superzuste processed! Fica perfeito! Não, 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 não! Volta aqui! Volta aqui! Quer saber? Eu vou te dar o meu... Ah! Minha babada fatal! Toma! Ah! Agora sim! Galera, o Buu devorou uma criança Ele tá muito do mal Mas agora nós sabemos que essa cidade aqui É a cidade do Homem-Aranha É, do Homem-Aranha que vai saber desse crime E vai correr atrás para solvê-lo É, solucioná-lo Tu, 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 tu Ah, Robertinho Ah, o que fizeram com o Robertinho? Não, não, eu preciso pedir a ajuda do Homem-Aranha Não, não, garotas, voltem aqui, garotas Homem-Aranha, Homem-Aranha Vem cá comigo, vem cá comigo Olha o que fizeram com o Robertinho Ah, deixa eu ver Olha o que fizeram com o Robertinho, Homem-Aranha Você é o herói dessa cidade Homem-Aranha, por favor, Robertinho, morre Deixa eu ver, ele tá sem tronco Eu acho que acabaram demorando ele com uma babada secreta Ah, caramba Homem-Aranha, salva Salva ele, Homem-Aranha Olha só, cala a boca, praga Eu não, eu não irei O que foi, Homem-Aranha? Olha só, vou te dar uma missão, tá ligado? Qual foi, qual foi? Cala a boca e sai daqui, deixa eu resolver o problema aqui Sai Tá bom, Homem-Aranha, tá bom, tá bom Robertinho Ah Tá, agora eu tenho que dar uma olhada Hum, que cheiro de oral B Caramba, eu acho que alguém babou nessa criança Já sei Eu vou ter que Ai, droga Pior é que eu tô sem meu carro Vou ter que Magia Arachnidia Play Pronto, a minha aranha móvel tá aqui Uhul E agora eu tenho que ir atrás do babão Aquele maldito Rainbow Friend Ele deve estar por algum lugar aqui por essa cidade Na verdade, eu já sei onde ele deve estar Ele deve estar no Cyber Café Que é o lugar preferido dos Rainbow Friends aqui Ele não sabe dirigir uma moto Na cidade Aparentemente Tá, então agora eu devo ir lá Para tentar encontrá-lo E derrotá-lo de uma vez por todas Ou talvez curá-lo Galera, meu Deus do céu É, o Homem-Aranha já sabia da maldição do Rainbow Friends aqui pela cidade Porque ele foi diretamente assertivo no Azul Babão Agora ele vai estar nesse tal de Cyber Café Para poder acabar com o nosso amigo Babão Ai, que noxo de babão Uhul O Azul Babão acabou com mais três crianças aqui, chefe Uhul Eu vou acabar com a cidade toda Porque eu sou demais Uhul É isso aí, Elon Você tem que aprender com o papai aqui de como fazer isso Ah, o Green Você tem que aprender com o papai como que... Outra criança para eu poder acabar... Não vi nada Eu achei que eu tinha visto alguma coisa, chefe Uhul Olha o que eu fiz com essa criança Estou vendo alguém ali atrás Uhul Homem-Aranha Não, 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 não Não, não, você acabou Não, não, não Não, não, não Eu vou fugir, não, eu vou fugir Toma Ai, meu Deus do céu Ele está acabando com todos Eu tenho medo de adultos Não, não Peraí, peraí O Blue não era malvado O que está acontecendo contigo, Blue? Eu tenho medo de adultos Eu fui infectado pelo... Eu fui infectado pelo cientista Eu tinha até esquecido que tinha sido infectado Agora eu vou pegar a minha vacina Toma Ai, não Uhul Eu vou fugir Eles são meus fãs Perseguição, perseguição Calma aí Cadê esse otário? Vocês são meus fãs? Uhul Homem-Aranha Você está fazendo o que? Meu Deus Ele está mijando Quer saber? Você nunca vai me pegar Eu vou te pegar Eu vou te pegar, Michael Eu vou fugir Volta aqui Volta aqui, Boba Volta aqui Volta aqui, azul babão Não, não, não Eu vou buscar a vacina Primeira dose Errou, errou, errou Você, azul babão É o fugitivo Errou Não, não, não Não pode ser Duvido você andar de moto No meu esconderijo Ih, olha lá Está travado Consegui Aqui Não, não, não Ele está vindo Ele está vindo Ele está vindo Ele está vindo Volta aqui, Boba Uhul Perseguição Não, não, não Não, não Não pode me acertar Não pode Não, minha moto está furando Vou te aplicar a vacina É, o azul babão acabou caindo, galera O Homem-Aranha e Chico Vou aplicar a vacina Vacina, vacina, vacina Agora a vacina tem que ser A maior dose que tem Aqui Não, 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 não Homem-Aranha, não, não Ah O machete Ah Não Ah 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 Azul babão é feliz Azul babão é do bem Voltou a ser mongol Yes Yes Você salvou a aventura Obrigado O Homem-Aranha salvou essa aventura, galera E agora eles vão no centro da cidade Pegar aquele coisa que revive as pessoas Para reviver todas essas pessoas Que o azul babão acabou Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo e tchau